Olá pessoal, Alex Falcão, Comunidade Web. Na aula passada você aprendeu aqui a fazer de uma forma bem fácil a exportação desses arquivos, tá certo? Agora vou mostrar uma forma bem bacana que vai ser bem útil para você e vai facilitar muito a sua vida em termos de praticidade, né? Ou seja, produtividade. Vamos imaginar, você tem aqui essa arte do Chaves ou qualquer outra arte que você desenvolveu e tá aqui repetido, tá certo? Mesmo que não tivesse repetido, mas eu tô colocando aqui repetido porque eu quero essa aqui em PDF, essa aqui em JPG e essa em TNG. Agora na versão nova 2023 você consegue fazer isso, tá? Vou selecionar aqui ajuda sobre o CorelDRAW, tô fazendo aqui na versão 2024, tá certo? Que é o 23, beleza? Sabendo disso, você vai selecionar aqui o menu janela, janelas de encaixe e vai pegar aqui ó, janela exportar aqui ó, olha só. Vai abrir essa janelinha aqui do lado direito e aí simplesmente você vai selecionar o que você quer, seleciona e aí você vai clicar aqui ó, nessa setinha. Clicando nessa setinha, ele vai trazer aqui o grupo pra você, beleza? Que é exatamente essa arte que você selecionou. Muito bem! O que eu vou fazer, cara? Eu vou colocar um nome aqui, você pode colocar por exemplo, Chaves, ok? Aqui, Chaves 0, aqui ó, Chaves underline 01, Chaves underline 02, vou colocar aqui Chaves underline 03. E tá vendo que aqui a extensão está JPG? Muito bem! Você pode clicar aqui, aqui já está JPG, mas você pode escolher qualquer uma dessas extensões. Então eu vou deixar aqui JPG e você pode clicar aqui nessa engrenagem. Clicando na engrenagem, o que que acontece? Você pode determinar a configuração. Poxa, eu quero em RGB, eu quero em CMYK, aí você vai colocar qualidade, isso que é 100%, né? Você vai fazer a configuração tradicional de uma janela de exportação, tá bom? Vou deixar aqui em CMYK, por exemplo, do jeito que está aqui, qualidade alto. E clico em OK. Porém, essa aqui, o Chaves 2, eu vou querer ela em PNG, tá certo? Posso mexer também nas configurações, se eu quiser aqui as configurações, posso colocar em tons de cinza, olha só. Então, vai de gosto, tá? Aqui as transformações, a qualidade, ó, vou colocar em 300 DPI e clico em OK, tá? Depois as configurações é de acordo com o seu projeto, tá? Não é o motivo dessa aula, aqui você está aprendendo a transformar aqui em lote, a exportação. E aí o Chaves 3, que é esse aqui, eu quero ele em PDF, cara, eu quero ele em PDF. E você pode clicar aqui também para fazer a configuração. Feito isso, você vai escolher uma janela para você exportar, eu tenho uma pasta chamada exportação, e vou colocar aqui, ó, lote, tá? Porque eu fiz na outra aula, para não confundir para vocês. Clico aqui duas vezes, estou aqui dentro da pasta lote, vou selecionar essa pasta, e aí eu vou clicar aqui em exportar, dependendo do seu computador, pode demorar um pouquinho, tá? Eu vou clicar aqui, ó, a minha pasta lote, tá aqui. Então, isso aqui, ó, se eu passar o mouse, ó, esse é em JPG, esse aqui é em PNG, e esse aqui é meu PDF, olha só que legal isso, cara, fazer um processo em lote, sendo que nas outras versões, a gente tinha que fazer isso manualmente, cara. Então, é bem interessante esse recurso para que você possa estar utilizando, tá? Feito isso, você pode clicar aqui na lixeirinha, sem problema nenhum, e vamos imaginar que estivesse três separados, três separados não, três diferentes aqui. É a mesma coisa, gente, mesma coisa. E não precisa estar ali, tá? Não precisa estar aqui na sua área de trabalho, vou fazer isso aqui, ó. Não precisa estar na sua área de trabalho. Então, vou deixar aqui assim. Dá um C aqui. É importante estar agrupado, tá? Deixa eu voltar aqui. É importante que você faça esse processo e dê um CTRL G, porque, ó, tá tudo separadinho aqui, aí vai dar problema, tem que selecionar e dar CTRL G, ok? Sabendo disso, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente fazer a mesma coisa. Então, eu vou selecionar esses três e vou clicar aqui, ó. Então, agora são as três artes diferentes. Essa aqui, ó, você vai renomear. Eu, por exemplo, eu quero ela em PDF. Essa aqui eu quero em JPG. E essa aqui eu quero em TIFF, tá certo? Aí você clica aqui na janela de exportar, escolhe aqui uma pasta, ok? E depois você clica em exportar. O mesmo processo, gente. E esses que estão aqui fora? Pode fazer também. Eu posso deletar aqui, ó. E aí eu seleciono eles e clico aqui em exportar. Como ele está selecionado, ó. Olha o que acontece, ó. Acaba exportando um por um. Pode ser que você queira isso, né? Exportar os objetos separadamente. Se estiver desagrupado a sua arte, você pode fazer isso que eu fiz, tá? Mas eu vou deletar aqui todo mundo, que não me interessa. Ó, está tudo separado, gente. Então, para que isso não aconteça, você tem que selecionar aqui e dar um CTRL G. Seleciona esse, CTRL G. Seleciona esse, CTRL G. Não precisa estar aqui na área de trabalho. Basta estar selecionado. E aí você clica aqui, ó. Para subir os projetos. Subiu tudo agrupado, você renomeia isso aqui. Por exemplo, você pode colocar em Onho. Você pode colocar aqui o professor Girafales, o nome do arquivo, né? E aqui a dona Florinda. Escolhe as extensões e clica em exportar. Simples assim, cara. Não tem nas outras versões, meu filho. Então, às vezes, é importante você atualizar o seu software. Para você ter praticidade e produtividade. Tá certo? Eu sou o Alex Falcão. Você está na comunidade web. Clica aí em inscrever se você gostou desse vídeo. Deixe um curtir aí, cara. E faz o seguinte, ó. Vem aqui, ó. Instagram. Abre o seu aplicativo e segue a gente aqui, ó. No Instagram. Tem bastante dicas aqui também de produtos, né? Porque nós temos uma loja de sublimação. Produtos e equipamentos para sublimação em Sorocaba. Porém, a gente despacha para todo o Brasil. Tá certo? Bom também. Lembrando, como eu sempre falo, o quê? Primeiro conhecimento. Depois equipamentos. E vou falar uma coisa para você, cara. Se você gostou desse vídeo aqui, na próxima aula eu vou mostrar para vocês como exportar várias páginas. Esse aqui é um arquivo e aqui tem página 1 e página 2. Imagina que tenha 30 páginas aqui. Eu vou ensinar você a exportar em lote todas essas páginas facilmente. Cara, faz o seguinte. Cola no titio que você vai longe. Até mais!